Me chamo Beatriz, sou estudante do 104-104 e vicente do Projeto Meninas Velozes da Universidade de Brasília. Eu e mais algumas garotas do 104-104 e também bolsista do projeto, iremos falar um pouco sobre nossa experiência. Então, o que é o Projeto Meninas Velozes? Bom, o Projeto Meninas Velozes foi uma iniciativa que surgiu em 2013, sendo impulsionado pela baixa representatividade das mulheres nas áreas de estímulo, sendo elas ciências, tecnologia, engenharia e matemática. Algumas professoras da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília tiveram essa iniciativa, tendo como seu principal objetivo, incentivar estudantes de escolas públicas a ingressarem em cursos da área de exatas, com o objetivo de ocuparem esses locais. Inicialmente, nossas aulas eram presenciais na Universidade, na Faculdade de Tecnologia, porém, devido à pandemia, nós tivemos que nos adaptar e nossas oficinas passaram a ser realizadas remotamente. Olá, meu nome é Gleiciane Alves e eu vou estar falando e comentando sobre uma das oficinas desenvolvidas nesse período, que é a Oficina de Células Galvânicas. Nós estivemos trabalhando nessa oficina não somente a construção de pilhas, como também a compreensão e entendimento de conceitos como eletroquímica, reação de exorredução e células galvânicas em si. A primeira imagem, ela representa exatamente isso. É a duração dessa oficina nesse período de pandemia, de forma totalmente online, e algumas das pilhas que foram produzidas por algumas das garotas. Acerca dos métodos desenvolvidos, nós tivemos primeiramente o questionamento em relação a tudo que nós temos ao nosso redor e no nosso dia a dia, na natureza em si, que podem ser aplicados e explicados pela física e pela química. Posteriormente, nós tivemos uma aplicação prática de tudo isso, utilizando os materiais como arruelas de cobre e zinco, vinagre, folhas de papel sulfite e leds vermelhos. Esses kits foram preparados tanto pelas monitoras como pelas organizadoras do projeto, A segunda imagem representa exatamente isso. Posteriormente, todas as garotas receberam, e com esses kits nós preparamos a nossa experiência em si. Como resultados, nós tivemos não apenas um entendimento de conceitos complexos, e também a montagem de um sistema funcional que pudesse ser observado, como concomitantemente nós podemos ter como aprendizagem pessoal tudo o que o projeto tem a oferecer a todas nós, como a democratização dos espaços sociais e a igualdade de gênero. Nós podemos entender que sim, nós podemos sim ocupar esses espaços tecnológicos. Oi, eu sou a Maria Eduarda. A oficina é um dos meios de estarmos mais próximos das áreas de exata. A construção de uma pilha, por exemplo, mostra que essa área está muito presente em nosso cotidiano, e pode ser mais fácil a compreensão do que imaginamos. Assim, por meio dessa e outras oficinas, o projeto mostra que é possível entender, de um jeito fácil e prático, as ciências exatas. Olá, eu sou a Atria, e aqui estão as referências utilizadas, que no decorrer da elaboração da apresentação, as monitoras disponibilizaram relatórios e pesquisas pessoais que foram utilizadas nas oficinas, que estão entregues nessa apresentação. Toda essa apresentação foi feita com a autoria das meninas, que estão reunidas, e com a orientação da professora e doutora Aline Souza de Paula. E com isso, concluímos a nossa apresentação. Obrigada pela atenção e tenha uma boa tarde. Obrigada pela atenção e tenha uma boa tarde.